Já faz um tempo que o impostor começou a invadir e bular sistemas de segurança. Tudo para penetrar em eventos fechados e interagir com celebridades ultra vigiadas. Suas arapucas com personalidades brasileiras já envolveram o super top model Gisele Pintian, a popstar Ivete Sangalo e para fechar com chave de Merlin, a rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel. Mas ainda falta um brasileiro nesta lista, com certeza o mais poderoso e um dos mais famosos. A personalidade Tupniquim com um batalhão de seguranças dia e noite ao seu lado. Sim, na lista do impostor falta o cara, The Man, Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarcou na África do Sul para comprar vuvuzelas e tratar de assuntos futebolísticos. Será, caro telespec que é impostor, conseguirá chegar perto de um chefe de estado antes de ser abatido por um sniper? Acompanhe mais esta emocionante aventura. É isso aí, não deu certo para a seleção canarinha. A taça ficou para trás, mas nós brasileiros não desistimos nunca. E hoje acontece aqui atrás, no Convention Center, o lançamento da logomarca do Brasil para o Mundial de 2014. Lá estarão presentes personalidades como o presidente da FIFA, Joseph Blatter. E também contamos com a presença do ilustríssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É minha primeira missão com o Lula. Será que o impostor consegue ficar brother de um dos homens mais influentes do mundo? Será que eu consigo chegar perto do Lula e entregar esse presente aqui? Uma lâmina de barbear para o presidente. E além disso, eu vou tentar entregar uma touca. É um evento histórico e eu, impostor, vou tentar participar. De bar. Câmera, meu. Coloca a câmera para baixo. Vamos se infiltrar entre os jornalistas. Chegando lá, perto do Lula, eu sou mais um dos seguranças. Vamos lá. Vamos fazer um cachorro aqui. Vamos no Miguel. A gente está dentro do Convention Center. E ali, ó, vem da Registro. Se você chegar lá no Miguel, você consegue uma credencial. Uma exposição que é de uma marca que está patrocinando a copa. Não tem nada a ver com a venda do Lula, mas pelo menos com uma credencial. A gente dá um Miguel. O que acontece é que aqui é o Convention Center. São várias marcas que expõem aqui. Alguns artistas também. A gente já está, pelo menos, dentro de algum lugar até o primeiro andar. O Lula vai estar no segundo. É nesse estúdio que o Filipão participa aqui. Ele é comentarista dessa televisão aqui. E aí, nós estamos lá. Com meu irmão, ele é de South Africa. O que você acha sobre isso? Nós esperamos que... A gente está sempre com a produção. A gente está sempre com a produção. E eu acho que a gente está com a... Olá. Olá. Você não vai nos sentar? Não. Sim. Você vai nos sentar? Não? Desculpe? Não, não, desculpe. Estamos fazendo outra produção. Desculpe, Desculpe. 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 Eu vou te pedir para o Brasil. Vamos falar de novo. Ok, nós estamos vivos no Brasil. Esse é o meu amigo. Desculpe. Desculpe. Eu vou te dizer, mas nós temos outra coisa para entrar com. Não tem problema. Obrigado. Obrigado. Eu me entrevistei no cara da TV. A gente nem é do mesmo. Eu vou te pedir esas coisas vão ver. O que eu deste foi, não foi ok? É. É. O que está você fazendo? O que está no confuso? Tem uma brecha eu escolheri. Tem uma brecha. Gra!? yyuuuhuhuhuhuuhumuuuuh O que é que é? O que é? O que é? O que é que faz? Eu... a gente é diretor de marketing. É um prazer, na verdade, porque é um projeto que a gente idealizou faz tempo, é um sonho, né? Depois da Copa do Uruguai, que a gente teve a primeira. Agora, mais uma vez, é o que é? Eu vou trabalhar com culture e tudo pra nós. Vamos? Vamos, vamos. Mark, no meio. Call the Sedda. Call the Sedda. É que... É o Fatahar. Anika é fora, é o Fatahar. É o Fatahar. Ah, quem? Mazasop. Mazasop. O que você trabalha aqui? Securidade. O que você está fazendo aqui? Eu sou o manager de tudo isso. Você quer organizar? Não. Por que não? Porque eu não preciso. Não, você também? Ok? Olá! Como você está? Olá! Meu amigo! Como você está fazendo? Olá! Qual é o seu nome? Sim, sim, sim. Obrigado por todos. Não dá pra seditar. Muito no Miguel. Segurança. Olha com calma. Comprimenta. E fica Miguel. Olhou? Comprimentou? Muito bem, Marinho. Olá! Xolosa! Xô? Xô? Xô, Xolosa. Xô, Xolosa. Xô, Xolosa. Xô, Xolosa. O Lente de Aguas. Bala, Salta, África. É muito legal. Obrigado. Olha a segurança. Aplica na noticiária para o presidente. Que bonito. Aqui, ó. Essa é a última porta. Para chegar perto. Onde estão todas as personalidades. Ninguém tem noção que eu estou aqui dentro. A gente conseguiu o Miguel. O Miguel é mais absurdo do mundo. Uma credencial para ver um evento lá embaixo. A gente está aqui atrás do Miguel. Agora é calma. E controlar. O nervosismo. Tem um jibo aqui, meu povo. Cagaço. O impostor no esquema caverna do Bin Laden. Vai, desliga essa merda para mim. Vamos ver seu vaso em todas as emissoras. Vou chegar atrás. Vamos lá de Bagó, né? Sem medo. E abaixar. Legal. Vamos comer na conta do Blatter hoje. E tutti? E tutti. Detalhe. A gente é o único povo que não dá um credencial aqui. É o mundo inteiro. São jornalistas selecionados e impostor aqui. Minha única credencial é um quiche. Para chegar perto do Lula. Apreciado. Galera. Thank you very much. Calma aí, meu. Não dá para acreditar. Eu não sei quanto tempo eu vou lá. E eu não sei se eu consegui chegar perto do Lula. Mas aqui um brinde. Ao Jiba, nosso guerreiro aqui. Que está que nem um louco. E a você. Povo brasileiro que acredita no pânico. Acredita no Brasil. E acredita no impostor. Cara, está uma segurança violenta aqui. E eu estou muito no esquema. Vamos ver se, meu, pela primeira vez. Uma das missões mais difíceis. Eu nunca cheguei perto do Lula. Cada cadeira é marcada lá dentro. Todo mundo que vai participar disso. É muito importante. Ou faz parte da comissão técnica. Ou faz parte da CBF. Ou faz parte da equipe do Lula. Ou do Blanco. Eu não faço parte de nada. Eu faço parte do pânico. E eu sou impostor. E eu vou tentar mais uma missão impossível para vocês. Especialmente, é muito importante. É uma mudança. É um grande diferença entre o ritmo. E na África. Com mais pedras. Existe uma diferença para a Copa Mundial 2014? Obrigada, Sr. Joseph Blatter.